Próximo, então, pessoal. E agora, acho que talvez pode ser a luta mais divertida da noite aqui. O chinês Song Yadong, excelente trocador, nocauteador. O Kyler Phillips, cara que é muito bom de ver lutar, cara que dá muito chute rodado, usa a cotovelada no clinch, faz aquelas loucuradas todas aí e tudo aí. Posso dizer aqui que o Song Yadong é muito novo, tem 21 anos, se não me engano estreou no M16, está invicto no UFC. Vem aí, eu acho que ele é favorito aí por nocaute, acredito que ele é um striker mais contundente que o Kyler, e acho que vence essa luta na trocação. Beleza? Você aí, Pedro? Eu acho que ele vence na trocação também. Eu acho o box dele muito bom, eu acho meio plástico até. Eu acho que ele vai vencer via nocaute, no primeiro, no máximo segundo round. Exatamente. Você aí, Leonardo? É, eu vou com vocês nessa aí. Acho que ele ganha também na trocação ali. Não sei se vai nocautear, mas ele vai ganhar essa luta. Ele é uma grande promessa chinesa, hein, cara? Moça. Exatamente. Os chineses são... É outro país aí que vem embarcando no MMA aos poucos aí, e indo bem. Não tem chinesse peso pesado, né? Eu não vejo. Nem bem pesado. Um que era muito ruim lá, que é o Ru. Uma coisa Ru. Vendo a luta olímpica lá, acho que fez duas lutas no UFC e perdeu. Pois é, eu não vejo. Assim, até médio é difícil ver. Só é... Acho que é meio pra baixo. Asiático, em geral, é difícil ver o peso pesado aí. Lembro do primeiro que vem à cabeça, o Newton, o Iki lá, o judoka, o outro lá, o Guilhoto do Pride, o Yoshida, só a galera das antigas aí, quando... Eu não vejo o peso pesado. Opa, salve aí, Caleb. Grande Juliano, um salve do Triângulo Mineiro. Boa. Beleza, então, qual a próxima? E aí, pessoal? Se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análise aí. Falou!